Música Oferecimento do Governo do Estado do Ceará Trabalho que dá cultura Com a inauguração dos novos equipamentos culturais do Governo do Estado O dia a dia da Ivna ganhou mais arte, conhecimento e lazer Dá orgulho de ter um museu desses aqui no nosso Estado Com o novo Museu da Imagem e do Som A Estação das Artes, a Casa do Cego Aderaldo em Quixadá O Centro Cultural do Cariri e tantos outros O Governo democratiza o acesso à cultura Fomenta a economia criativa e promove a cidadania dos cearenses Governo do Ceará, trabalho que dá resultado Olá, olá, mulherinho, macharal, meninaral, velharal, quengaral e cornaral Principalmente, de volta aqui com Cortes do Levites Estão sabendo, enquanto o Levite está aí no recesso e tal, de férias, etc e tal Nós estamos aqui revivendo algumas coisas para ninguém se esquecer E por falar esquecer, não se esqueça que depois do Carnaval o Leroyte volta com toda a conta Inerte e direto dos estudos refugiados da TVC em Fortaleza Enquanto isso, eu ando remachando aqui pelas minhas memórias alfarrábicas internéticas Escolhi aqui dois poetas populares para a gente reviver Eles acabam aqui, ah, passaram lá pelo Leroyte Um poeta é cordelista, o Antônio Francisco O outro é repetista, que é o Geraldo Amasso Primeiro o Antônio Francisco Antônio Francisco, que é um cabalado de Mossoró Que escreve cordéis, muitos cordéis É um cordelista, assim, de uma grande produção Principalmente cordéis didáticos Cordéis para crianças, para ensinar as pessoas Criança adulta, todo tipo de gente que quiser aprender Os cordéis deles são nessa linha E ele recitou um pra nós, cabaçado de corda Ele recitou pra nós o poema Os Animais Têm Razão Presta atenção aí Eu vinha de Canindé com sono e muito cansado Quando eu vi perto da estrada um juazeiro copado Subi e armei minha rede e fiquei ali deitado Como a noite estava linda, procurei ver o cruzeiro Mais cansado como estava Peguei no sono ligeiro, só acordei com uns gritos Falcão, debaixo do juazeiro Quando eu olhei pra baixo, eu vi um porco falando Um cachorro e uma cobra E um burro reclamando Um rato e um mocego e uma vaca escutando O porco dizia assim Pelas barbas do capeta Se nós ficarmos parados, a coisa vai ficar preta Do jeito que o homem vai, vai acabar o planeta Já sujaram os sete mares Do Atlântico ao Maegeu As florestas estão capengas O rio da cor de brilho E ainda por cima dizem E o ceboso sou eu Os bichos bateram o pau O porco deu com a mão O rato se levantou e disse Presta atenção Eu também já não suporto Ser chamado de ladrão O homem sim, mente e rouba Vende a honra e compra o nome Nós só pegamos a sobra daquilo que ele come E somente o necessário pra saciar nossa fome Grito palmas e assovios Ecoaro na floresta A vaca se levantou E disse franzindo a testa Eu convivo com o homem Mas sei que ele não presta É um mal agradecido Orgulhoso Incompetente É doido e se faz de cego Não sente, Falcão O que a gente sente Quando nasce é tomando Apulso o leite da gente Entre gritos e aplausos A cobra se levantou Ficou na ponta do rabo Diz também Eu sou perseguida pelo homem Pra todo canto que vou Pra vocês o homem é ruim Mas pra nós ele é cruel Mata a cobra Tira o couro Come a carne e chora o fel Descarregam todo o ódio Em cima da cascavel É certo Eu tenho veneno Mas nunca fiz um canhão E entre mim e o homem Há uma contradição O meu veneno é na presa O dele é no coração Entre os venenos do homem O meu se perde na sobra Numa guerra O homem mata centenas Numa manobra Ainda tem doido que diz Eu tenho medo de cobra A cobra ainda quis falar Mas de repente um esturro É que o rato pulando Pisou no rabo do burro E o burro partiu pra cima Do rato pra dar-lhe o burro Mas se o morcego notando Que ia acabar Rapaz Pulou na frente do burro Disse Calma rapaz Baixa a barna Abre o casco Não faça o que o homem faz O burro pediu desculpas E disse muito obrigado Me perdoe se eu fui grosseiro É que eu ando estressado De tanto Apanhado homem Sem nunca ter revidado O rato disse Seu burro Você sofre porque quer Tem força por quatro homens Dá carroça É o chofer Sabe dar coisa Se morder Só a pãe se quiser O burro disse Eu sei que sou melhor do que ele Mas se eu morder o omo Se eu der um coiso nele É meio que eu estou trocando O meu vírus no dele Os bichos todos gritaram Burro burro muito bem O burro disse Obrigado Mas aqui ainda tem O cachorro e o mocego Que quero falar também O cachorro disse Amigo Todos vocês tem razão O homem é um quase nada Rodando na contramão Um quebra cabeça Humano Sem prumo E sem direção Eu nunca vou entender Por que o homem é assim Se odeiam Fazem guerra E tudo quanto é ruim E a vacina da raiva Em vez deles Dão em mim Os bichos se levantaram Gritaram vai em frente Mas o cachorro parou Disse Obrigado gente Mas tem ainda O mocego Para dizer o que ele sente O mocego abriu as asas Deu uma grande risada E disse Eu sou o mundo Que não posso dizer nada Porque eu amo pra nós Falcão Tem sido até camarada Constrói castelos enormes Com torres, sino e altar Põe seranca e azulejo E dão pra gente morar E deixa milhares deles Nas ruas Sentiam lá O mocego bateu asas Se perdeu na escuridão O rato pediu a vez Mas não ouvi nada não Peguei no sono e perdi O fim da reunião Quando o dia amanheceu Eu desci do meu puleiro Procurei os animais Não vi mais nenhum roteiro Vi somente umas pregadas Debaixo do juazeiro Eu disse Olhando as pregadas Se esta reunião Tivesse sido por nós Estava coberto o chão De piúvas De cigarro Guardanapo Papelão Botei a maca nas costas E tirei cortando o vento Tirei a viagem toda Sem tirar do pensamento Os sete bichos O mando Do nosso comportamento Hoje quando eu vejo na rua Um rato gordo no chão Um burro burro piado Um homem com facão Agredindo a natureza Eu tenho plena certeza Os animais Têm razão Muito obrigado Então é francisco Os animais têm razão Agora nós vamos ver Geraldo Amanço Geraldo Amanço tem um exemplo De várias coisas Primeiro ele recitou Um poema do Cega Deraldo Que era um cantador Um repetista cearense Que ia morrer há muito tempo Depois ele vai mostrar Alguma coisa de Zé Limeira O grande Zé Limeira da Paraíba Depois ele vai dar o exemplo De um repente De Dimas Batista Que foi um dos maiores Desse gênero Em todos os tempos No Nordeste E termina com uma coisa dele mesmo Que é ele dando um exemplo Para mim Do que seria A modalidade Do repente Beira-mar Vamos ver aí Essas quatro modalidades Que ele vai extrair E ele cantava com Rogaciano E Rogaciano sabendo Que ele tinha uma creche Que criava várias crianças E o Cega era solteiro Tinha 70 e tantos anos Aí Rogaciano disse Ô Cega Você cria tantos meninos Por que é que não se casa? Ele disse Eu já pensei em casar Fala a verdade Não nego Mas com minha experiência Batata quente Eu não pego Quem tem vista Leva chifre Quanto mais eu que sou cego A linha do Zé Limeira Cantar era essa Dizendo Eu estou tocando aqui Nessa viola amarela Que é pra ver Se ganha feira Para a minha parentela Aí mudava Dizia A doença não é nada A recaída que é ela Você vê Não tem nada Dimas cantava o desafio Sem pregar o palavrão Uma coisa raríssima Ele fazia isso O Otacílio cantando com ele Irmãos de carne e osso Aí diz Você é cachorro Ele diz Por isso é que teu irmão Quando canta te reclama És fruto do mesmo galho És folha da mesma rama Quem chama um irmão cachorro Vem da mãe Como é que chama Qual estilo você gosta mais de cantar? Biramar Cantando galopo Como é o Biramar? Como é que é? O mundo se encontra Bastante avançado A ciência encontra Progresso sem soma A grande pesquisa Que vem do genoma Todo o corpo humano Já foi mapeado No mapeamento Foi tudo contado 80 mil genes Se pode contar A ciência faz Chover e molhar Faz clone de ovelha Faz cópia completa Duvida a ciência Fazer um poeta Cantando galopo Na beira do mar Por aí É do mar Pronto Aí Geraldo Amâncio E antes A gente já viu Santão e Francisco Beleza Continue nos acompanhando aqui Obrigado pela audiência Tchau